Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar uma dica bem simples, que é de como você aumentar o tempo de atividade da tela aqui do seu iPhone, beleza? É uma forma bem simples aqui, então eu quero mostrar pra vocês o passo a passo. Pra você fazer esse procedimento, basta você acessar o app aqui de ajustes do seu iPhone, você vem aqui em ajustes, que é as configurações, e ao chegar aqui, é só você descer, quer dizer galera, é até aqui, você vem aqui na opção tela e brilho, é só você clicar nessa próxima tela que aparece, é só você descer até lá embaixo, que vai ter aqui a opção bloqueio automático, você clica nessa opção e aqui você tem o bloqueio automático na tela do seu dispositivo, certo? Aí você pode estar aumentando, eu acho que vem pro padrão 30 segundos, aí você pode aumentar 1 minuto, 2, 3, enfim, ou nunca suspender, né? Até se você tá estudando, né? E não quer que a tela fique suspendendo por um determinado tempo, você pode colocar nunca ou daqui 5 minutos, enfim, você configura aí da forma que você gostar. No meu caso, eu tô gravando aqui, eu não quero que ela fique desligando, eu coloquei 4 minutos. Mas é aqui que você altera aqui o tempo de bloqueio da tela do seu dispositivo. Claro que quanto mais ela ativa, mais consumo de bateria. Então é isso aí o vídeo de hoje, até uma próxima, tchau, tchau!